Não é só o Davi que tá revoltado não, a Isabelle também tá. A gente vai ver o momento aqui então, que eles estão ali no Quartão Magia, em que eles demonstram a revolta deles, principalmente Isabelle no Rodriguinho e o Davi contra o Lucas, diante do que aconteceu lá no Sincerão. Mas eles também tem um senso em comum junto com o Rodriguinho, porque o Rodriguinho também tem argumentos bem fracos, pra não dizer outra coisa. Bora ver esse momento então. Os argumentos são fracos mesmo, né? Como eu falei, os argumentos são fracos, eu entendo a revolta deles por conta disso. O Rodriguinho usou argumento assim, que poxa, na primeira semana, igual falou, é vergonhoso, igual o Davi falou ali, né? É triste a galera ter que usar isso. É a galera que não tá comprometida com o jogo, é a galera que não quer saber se portar no jogo. É um Rodriguinho da vida que só fica falando que quer desistir. De novo, ele tá lá no quarto falando que se o botão, ou ele vai sair quando o botão ficar verde, ou ele vai sair amanhã. Ainda bem que esse cara vai sair também, porque, pô, não entrega nada no jogo. Enfim, vamos continuar acompanhando o comentário da Rose, da Elisa, do João, Joanina, na verdade, né? Maria Cristina, Leila Santos. O Lucas é um cara falso, fofoqueiro e insuportável. Tá a opinião de vocês aí. E aí E aí E aí E aí